O diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, Roberto Azevedo, esteve reunido agora há pouco com a presidenta Dilma Rousseff. Os dois conversaram sobre a retomada da rodada Doha, que prevê a liberação do comércio mundial. Quem tem mais informações ao vivo é Paulo La Salve. Boa noite, Paulo. Boa noite, Agilei. O diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, embaixador Roberto Azevedo, afirmou que a presidenta Dilma Rousseff deu todo o apoio do governo brasileiro para os esforços que estão sendo colocados em prática pela Organização Mundial do Comércio para retomar a rodada Doha de liberalização do comércio mundial, que está paralisada por conta de um impasse entre os interesses dos países ricos e em desenvolvimento em relação a áreas consideradas sensíveis por esses países. Segundo o embaixador Roberto Azevedo, a presidenta Dilma Rousseff também parabenizou os avanços obtidos pela Organização Mundial do Comércio na reunião de Bali, em dezembro do ano passado, na Indonésia, quando os delegados dos 159 países, membros da Organização Mundial do Comércio, delimitaram os temas que vão ser discutidos para a rodada Doha voltar a ser colocada em prática. Roberto Azevedo afirmou que todos os temas voltaram à mesa e que nove grupos foram formados para discutir esses temas e a ideia é obter acordos em relação aos temas que forem possíveis. Roberto Azevedo apresentou cinco grandes temas que vão ser discutidos por esses nove grupos. Os temas são agricultura, bens industriais, serviços, regras de defesa comercial e propriedade intelectual. O embaixador Roberto Azevedo, diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, disse que está viajando para vários países do mundo, já passou pela Índia, pelo Brasil, vai para Uruguai e para outros países para tentar conversar com esses países e obter estes acordos. E uma última notícia divulgada pela área internacional da presidência da República é a seguinte. A presidenta Dilma Rousseff convidou a chanceler Angela Merkel da Alemanha para, no dia 16 de junho, na Arena Fontenova, em Salvador, assistir o jogo entre Alemanha e Portugal. A área internacional da presidência da República ainda não informou para a imprensa se a chanceler alemã Angela Merkel aceitou o convite. Mas o convite foi feito. Voltamos com você, Aldirley, no estúdio. Obrigado, Paulo, pelas últimas informações no Palácio do Planalto.